Repórter Adriana Cimino está na Zona Norte de São Paulo agora e acompanha a distribuição de alimentos no bairro da Brasilândia, onde os próprios moradores organizam a solidariedade. Fala Adriana, boa tarde. Oi Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje essa iniciativa está distribuindo 350 cestas básicas e 370 marmitas. Há uma parceria com algumas entidades e algumas empresas que fazem a doação desses alimentos, mas são os próprios moradores que coordenam aqui a ação do projeto Cabeção, que é o que está implantando essa doação de hoje. Quem vai falar para a gente do que se trata esse projeto é o Rodrigo Olegário, que é líder comunitário e coordenador do Brasilândia Cabeção. Conta para a gente o que é o projeto. Boa tarde, Olegário. Boa tarde. O projeto Brasilândia Cabeção é juntar cabeças pensantes que queiram o bem da Vila Brasilândia e a gente quer fazer uma transformação social, cultural e territorial através dessas iniciativas. Hoje a gente está com a cesta básica, mas a gente tem uns projetos de curso profissionalizante para o mercado de trabalho, capacitação na área cultural, criar novos empreendedores locais também. E também a gente está aqui com um dos nossos parceiros hoje, que é a Pocket Chef, projeto Sou Parte da Solução, que são moradores da Vila Brasilândia, também que se sensibilizaram com a causa. A nossa amiga Renata, do projeto Tonquiri, que junto com a União SP, doou as cestas básicas e as marmitex. Está certo, Olegário. Muito obrigada pela sua participação. E se você quiser fazer parte dessa rede de ajuda, é só entrar na página do Instagram, brasilândia.cabeção, e lá tem todas as informações para quem quiser fazer a sua contribuição. Obrigado, Adriana, pelas informações.